MÚSICA 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 Trava aí. João, vamos sair. Vai tirando de volta. Vai tirando de volta, João. Vamos sair. Acompanhe aí. Vamos sair. Colapela de lado contrário. Isso, isso. Vamos sair daí. João. Pera aí que duro no braço dele. Vamos trabalhar ali. Isso é bom. Pessoal, vamos sair, João. Venceu, velho. Vai na casa. Espusa a perna, espusa a perna. Vamos super. João, pôre só. Venceu. 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 Não parte. Não parte. Segura. Venceu. Venceu. Mísseis! Fica! 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 A gente vai subir! Vamos embora agora! Fica! Vai! Fica! Vem subindo! Vem subindo! Sobe! Boa! Boa! Tem que passar no ar! A base! A base! Os dois vão no chão! Os dois vão no chão! Boa! Boa! Um, dois, três, quatro! Boa! 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 Mario! O Luizinho, está perdendo o mundo! Bora sair do meu! O Luizinho, está perdendo o mundo! A louca postura! Ei Luiz! O Luiz! O Luizinho, está perdendo o mundo! Para o Luizinho, está perdendo o mundo! O Luizinho, está perdendo o mundo! Esquece uma luz! Sem pegar água! Agora eu comprei! Não perder! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.